O Cplp, mas eu vou fazer algumas apresentações sumárias dos objetivos do Cplp, é um pouco histórico e se houver interesse específico depois nós poderíamos entrar em mais detalhes, mas a ideia não é me estender muito longamente e depois eu acho mais um diálogo para ver os aspectos, os assuntos de interesse específico dos senhores e senhoras. Bom, a Cplp tem uma das suas origens, uma reunião que o presidente Sarney organizou com os chefes de Estado lusófonos em 1989 em São Luís do Maranhão e na ocasião se decidiu criar o Instituto da Língua Portuguesa, que tem hoje sede em Cabo Verde. Então, se identifica como uma das origens políticas essa iniciativa brasileira, evidentemente, do então presidente Sarney. Posteriormente, um dos grandes agentes, processo de negociação da criação da Cplp foi o embaixador José Aparecer de Oliveira, que era então embaixador em Portugal, que com muito apoio do então presidente Itamar Franco fez uma série de viagens ao continente africano e conseguiu o apoio de todos. Então, em 1996, se realizou uma cúpula em Lisboa, ocasião que foi criada formalmente a Cplp. Posteriormente, com a independência de Timor-Leste, em 2000, o país teve, por razões óbvias, o seu ingresso aprovado e, mais recentemente, a Guiné Equatorial, que era um Estado associado, passou formalmente na cúpula de Brasília a ser parte da Cplp. Então, esse é um pouco histórico, muito sumário da criação e seus Estados-membros. A Cplp tem três objetivos básicos, fundamentais, que guiam as suas ações e a participação dos Estados. O primeiro é a promoção e a divulgação da língua portuguesa, e eu acho que é um objetivo óbvio, sendo todos os países lusófonos, e são cerca de 268 milhões de pessoas que falam português. Então, é desnecessário ressaltar a importância da língua portuguesa no cenário atual, seja na área cultural, seja na área política, seja na sua ampla diversidade geográfica. Estão presentes no continente asiático, com o Timor-Leste, continente africano, na Europa e na América do Sul. São países que são muito diversos, com histórias e situação geográfica muito diferentes, mas têm o laço comum da língua portuguesa, e isso faz com que alguns assuntos, alguns interesses diplomáticos e políticos possam ser coordenados. E o exemplo mais claro é o apoio recíproco em candidaturas internacionais, por exemplo. Eu gostaria de lembrar que a Cplp foi a primeira organização internacional que manifestou apoio à candidatura do atual diretor-geral da FAO, José Graziano, e também do atual diretor-geral da OMC, embaixador Roberto Azevedo. Também se discutem, nas reuniões ministeriais e de cúpula, as questões internas dos países que têm reflexo internacional. Quando há alguma dificuldade política interna, há um debate, e sempre com o objetivo de procurar a maior coordenação em apoio para a solução dessa crise. E o terceiro objetivo fundamental é a cooperação em busca do desenvolvimento para os países. Então, nesse contexto, há uma série de programas de cooperação que são implementados com base num fundo especial, com recursos doados pelos países, membros, e também são elaborados vários projetos bilaterais, mas no contexto da Cplp. Isso em relação aos três objetivos básicos. Deve ser do conhecimento dos senhores que se realizou em 31 de outubro e 1º de novembro de 2016, a Cúpula de Brasília, com participação de todos os estados. Na ocasião, foram aprovadas uma série de resoluções que são praxe, resoluções sobre temas específicos em muitas áreas. Se for de interesse, senhores, nós poderíamos passar a lista, fazer uma lista imensa, eu diria que são cerca de 30 a 40 resoluções sobre temas muito específicos, desde questões de gênero, cooperação técnica, cultura, desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Bom, também é importante ressaltar, antes de entrar na Cúpula de Cabo Verde especificamente, que é o tema que mais nos interessa, que existem duas modalidades de participação de outros países na Cplp. São os estados associados, e já existem 11 estados associados, e na próxima Cúpula de Cabo Verde, mais nove deverão ser aprovados, e Peru apresentou um pouco tarde a sua candidatura, mas terá uma menção positiva e será, muito provavelmente, na Cúpula seguinte também aprovada. Isso é uma demonstração clara e precisa da importância da Cplp, que hoje é uma variável curiosa. Há mais estados associados do que estados-membros, bem mais, e é uma tendência crescente. E a ideia é que esses estados associados, além de seguirem os debates, os assuntos discutidos nas reuniões ministeriais e nas Cúpulas, também desenvolvo algum projeto de cooperação, e o que tem sido basicamente discutido são projetos de promoção da língua portuguesa, ou alguns projetos de cooperação em áreas específicas, como telemedicina, por exemplo. Também, a outra modalidade são os observadores consultivos. Aí são organizações internacionais, ou confederações, ou instituições profissionais que tenham alguma vinculação, alguma relação com a língua portuguesa e com os temas tratados na Cplp. Há um grande número de instituições e, na próxima Cúpula de Cabo Verde, a Organização Ibero-Americana de Educação, Ciência e Cultura também terá o seu status aprovado. A Cúpula de Cabo Verde, que é a próxima Cúpula, toda a Cúpula que se realizará entre 17 e 18 de julho, o próximo. Toda a Cúpula é precedida de uma reunião ministerial. A Cúpula se realiza a cada dois anos, a reunião ministerial se realiza a cada ano. E, além disso, há uma série de reuniões do Comitê de Consertação Político, que é no âmbito dos representantes dos países que estão em Lisboa. O Brasil abriu a sua representação especial em 2006, em Lisboa. Nós temos um embaixador que se ocupa exclusivamente do Cplp, que hoje é o embaixador Gonçalo Mourão. O Brasil tem embaixadas em todos os países da Cplp, e todos os países, com exceção de Santo Tomé, têm embaixada em Brasília. Então, passando a Cúpula especificamente, haverá uma reunião ministerial no dia 16 de julho, em que o ministro Aloysio Nunes Ferreira estará presente. E, depois, no dia 17, haverá a Cúpula. Pelo que estamos informados, todos os presidentes, com exceção do presidente de Timor-Leste, deverão participar. Portugal deverá enviar, além do presidente, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. A razão da ausência do presidente Timor-Leste é que há uma certa discussão no Parlamento sobre a formação do novo governo, e o Parlamento não autorizou a ausência do presidente antes da definição do governo. Então, ele queria, a Cabo Verde faria uma visita bilateral a Portugal, não recebeu autorização do Parlamento, portanto, não pode participar. A Cúpula vai marcar a passagem da presidência brasileira para Cabo Verde. O tema da nossa presidência, e não é nenhum autoelogio, eu acho que foi muito bem escolhido, que foi a Cplp e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Com isso, nós conseguimos um tema suficientemente amplo para ter interesse de todos os países, ter consequências concretas no avanço da nossa proposta, nós conseguimos definir pontos focais para a implementação da agenda, e, evidentemente, que os países têm níveis de exposição, de interesse diferentes para a Agenda 2030. Mas, dentro dessa diversidade, nós conseguimos organizar uma série de reuniões técnicas e também organizamos 13 reuniões ministeriais, o que é um excelente resultado nesse período para a nossa presidência. Tudo isso será objeto de um relatório que o ministro Aluísio Nunes Ferreira apresentará em detalhe na Comissão Ministerial e, depois, resumidamente, o presidente Temer apresentará seus pares na reunião do dia 17. Também se realizará previamente a cúpula, é sempre um processo crescente de nível de representação, começa com uma reunião de pontos focais de cooperação, depois a reunião do Conselho de Concentração Política, do Comitê de Concentração Política, e, depois, a ministerial seguida da cúpula. No caso de Cabo Verde, também ocorrerá uma reunião da CPLP para igualdade de gênero e, também, uma reunião ordinária do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, no dia 16. Eu tenho aqui a relação das 13 reuniões ministeriais, se houver algum interesse específico, nós poderíamos copiar e passar. Bom, acho que é como introdução do tema, era isso que eu queria dizer, evidentemente, estou à disposição para alguma pergunta, algum interesse específico, caso eu possa responder. O senhor falou que nove países vão entrar agora como observadores. Tem a relação dos países, por favor. Eu posso ler, se me der um tempinho para encontrar aqui a relação. Sim. Eu vou ler os atuais e, depois, lerei os novos, porque eu acho que é importante ter o quadro completo. Os atuais são Japão, Namíbia, Turquia, República Tcheca, República Eslováquia, Hungria, Uruguai, Maurício, Senegal e Geórgia. E os novos serão, por ordem alfabética, Andorra, Argentina, Chile, Costa do Marfim, França, Itália, Luxemburgo, Reino Unido e Sérvia. E, conforme eu mencionei na minha apresentação, haverá uma menção especial, porque o Peru apresentou tagiamente o seu pedido e fica para a próxima, já haverá uma menção especial e uma sanidadão positiva em relação ao Peru. E, além disso, também será, repetindo, aprovado status para a Organização de Estados Ibero-Americanos de Educação, Cultura, Ciência e Cultura. O embaixador, Flávia, da TV Globo. Eu só queria perguntar para o senhor mais detalhes sobre a cúpula, a agenda dos presidentes, o que está previsto desse roteiro deles de compromissos no dia 17? Bom, a agenda do presidente ainda não está fechada. Quer dizer, tem a participação, a programação, sim, que se inicia, conforme eu disse, com uma reunião de apresentação do nosso relatório, em que o presidente faz uma apresentação sumária, já que o relatório terá sido, na véspera, apresentado em detalhe pelo ministro Luiz Munoz Ferreira. Passa a presidência para Cabo Verde, que assume o comando dos trabalhos, como nós fizemos aqui em Brasília. E, no dia seguinte, haverá uma reunião plenária pela manhã, em que os países se manifestarão sobre temas de seu interesse. Ah, eu não mencionei, o tema escolhido pela presidência caboverdiana é as pessoas, as culturas, perdão, as pessoas, a cultura e os mares. Cabo Verde é um país, é um arquipélago, evidentemente, tem uma exposição muito grande com o mar, uma relação vital com o mar. E, então, propôs esse tema, que eu acho também um tema feliz, suficientemente amplo, para ter uma boa cooperação nos mais diversos níveis com os países membros. Então, os chefes de Estado e governo poderão, nessa reunião plenária, que é mais estendida, fazer apresentações sobre aspectos que lhes forem mais importantes e interessantes. seguirá de um almoço, depois haverá uma nova reunião de coordenação e seguida de uma conferência de imprensa, e, antes da conferência de imprensa, perdão, a foto de família. Então, mais ou menos o mesmo formato que houve aqui. Agora, eu queria ressaltar que sempre é ocasião para reuniões bilaterais nessas cúpulas, e algumas são pedidas com antecedência, mas a imensa maioria ocorre durante o próprio evento. Então, quando eu mencionei que a agenda do presidente ainda não está definida, porque provavelmente haverá algumas reuniões bilaterais e que nós não temos informação ainda. Embaixador, eu gostaria de perguntar a respeito, já que cultura é um dos temas agora para Cabo Verde, a respeito um pouco específico do programa de audiovisual, falando um pouco dessa importância da divulgação tanto de produções aqui no Brasil quanto de produções brasileiras nas TVs públicas de lá, e se existem outras ações aí previstas para os próximos anos nessa específica de cultura e de audiovisual. Bom, a cultura, conforme mencionado, é um dos temas muito importantes e já tem um largo capital de experiências trocadas e de projetos de cooperação nessa área. Eu fui diretor da Agência Brasileira de Cooperação antes, e eu sei que há uma série de projetos, eu não tenho relação aqui, mas é muito fácil conseguir, se for interesse específico à IGA, nós mesmos poderíamos ajudar a uma informação específica. Na área de audiovisual também há interesse, é uma área que há uma rica experiência de todos, e felizmente todos os países de maior ou menor nível têm uma produção importante. Tem havido algumas iniciativas fora da Cplp, mas organizadas por embaixadas nossas no âmbito da nossa presidência. Eu ontem mesmo li um telegrama que relata um evento em Genebra. Há uma série de iniciativas que as nossas embaixadas fazem, e, além disso, eu não mencionei também, os embaixadores têm reuniões sistemáticas com seus pares da Cplp para discutirem não só interesses políticos, mas algumas iniciativas de divulgação da nossa cultura e, entre elas, o cinema. Eu também sei que, muito provavelmente, a EBC assinará com a Cplp um memorando de cooperação para troca de programas de televisão, e, claro, poderão ser incluídos filmes e documentários brasileiros. O embaixador é Fábio do Valor Econômico? Sim. Eu queria saber, do ponto de vista comercial e econômico, o que pode ser discutido nessa próxima cúpula? Pode sair algum acordo? O que está sendo discutido entre os países? O que está na agenda dos países? E, depois, se o senhor puder também comentar um pouquinho sobre Cabo Verde, o que está na agenda da relação do Brasil com Cabo Verde, e um pouquinho sobre o país que o senhor vive nessa área? Só recapitulando, não existe uma cooperação, uma vertente econômica, comercial ou empresarial na Cplp. Então, não são temas que normalmente são tratados institucionalmente, seja pelo comitê, seja pelos ministros, pelos presidentes. A Cplp tem três objetivos básicos que eu mencionei, que é a promoção e divulgação da língua portuguesa, cooperação para o desenvolvimento e coordenação político-diplomática. Então, claro que interesses econômicos e comerciais podem ser vinculados ou tratados no âmbito da cooperação para o desenvolvimento ou mesmo na coordenação política-diplomática. Agora, não tem sido uma tradição, não é um foro que se tratem desses temas, que esses temas sejam tratados. Nós estamos finalizando a participação de Angola e de Cabo Verde no programa Mais Alimentos Internacional. Mas isso é uma vertente bilateral. Muito provavelmente, do ponto de vista brasileiro, já terminamos todos os trâmites. Se Cabo Verde e Angola reagirem a tempo, serão assinados dois memorandos nessa área, estendendo créditos do Brasil para exportação de máquinas e implementos agrícolas no âmbito do programa Mais Alimentos Internacional, que têm o objetivo de ajudar na formulação de políticas no âmbito da agricultura familiar e exportar máquinas e implementos agrícolas brasileiros com recursos autorizados pela CAMEX. Então, repetindo, não haverá um debate, não haverá grandes temas econômicos no plenário, eventualmente em termos bilaterais, sim. Cabo Verde é um país com uma estabilidade política elogiável, desde sua independência, manteve uma tradição democrática, com eleições contínuas, com transição de poder entre partidos diferentes, muito elogiável, é um país com uma tradição de educação também muito grande, só recordando, Portugal utilizava Cabo Verde anos no seu quadro administrativo na época das colônias na África. Então, houve um investimento em educação em Cabo Verde, diferente dos demais países africanos por Portugal. Isso reflete, até hoje, a excelência e a qualidade dos quadros da administração caboverdiana. Por outro lado, Cabo Verde é um arquipélago com poucos recursos naturais, então, faz com que eles procurem concentrar a sua economia em serviços, serviços, já é tradicional, eu me lembro, eu tinha sete anos, a primeira vez que eu fui a Portugal, fiz uma escala na Ilha do Sal, naquela época os aviões faziam Rio de Janeiro, Recife, terra do embaixador Tarcísio, Ilha do Sal e Sol Lisboa. Então, já era um aeroporto importante e é um centro relevante de aviação comercial. Eles apostam no turismo também, eu acho que com crescente resultados, e pesca, basicamente, os recursos da economia caboverdiana. Há uma série de comunidades caboverdianas no exterior que remete recursos também para Cabo Verde e é uma fonte importante para a economia caboverdiana e o PIB caboverdiano. Em relação ao Brasil, o que é a agenda do Cabo Verde? É a agenda só positiva. Nós temos uma cooperação política, diplomática excelente, Cabo Verde sistematicamente tem apoiado as nossas candidaturas, nós temos um diálogo frequente, aberto com Cabo Verde, troca de visitas. Cabo Verde, por estar nessa posição estratégica que eu mencionei, é um local de fácil acesso para as nossas autoridades, então, às vezes, as autoridades ministeriais de várias áreas param em Cabo Verde, a caminho da Europa, por exemplo, ou da África, e aproveito o momento para a discussão de temas da agenda presente. Agora, Cabo Verde tem uma economia de dimensões limitadas, então, certamente, não será um cliente muito relevante para as nossas exportações. Mas, repito, é um país com uma tradição democrática, elogiável, um país com grande estabilidade, um país com população de grande nível educacional, e que tem uma boa tradição já de atuação internacional. Só que se for assim, mas para os países que vão ser incorporados, associados, os países associados, se eles vão... Quem são os representantes deles? Tem alguma expectativa de se são ministros? Não. Não há uma lógica de que os ministros necessariamente tenham que ir à culpa. Alguns países mandam. A República Eslovaca mandou um vice-ministro de Relações Exteriores, ou seja, o secretário-geral deles, para participação na cúpula em Brasília, quando foi aprovada a candidatura deles. Eu não tenho o nível de detalhe dos representantes desse país, e não necessariamente tem que estar presente o representante para ser aprovado o status de Estado associado. Então, é uma candidatura... Agora, sim, é importante o seguimento disso. Conforme eu mencionei, a expectativa é que esse país, em coordenação com o secretariado da Cplp, organize programas de cooperação com vistas à promoção da língua portuguesa e, eventualmente, alguns programas de cooperação técnica. E como é algo novo também, em termos de dimensão, o próprio secretariado, em coordenação com os nossos representantes, está procurando definir áreas específicas para que nós consigamos concentrar a cooperação. Porque são muitos países, então a ideia é ter alguma coordenação, porque, senão, será difícil garantir a participação de todos. E, repetindo, então, teremos, por ordem alfabética, Andorra, Argentina, Chile, Costa do Marfim, França, Itália, Luxemburgo, Reino Unido e Sérvia. Só, também mencionando algo importante, a secretária executiva tem participado também dos foros da Francofonia, que, conforme sabe, é o foro de promoção e divulgação da cultura e da língua francesa, também das reuniões da Commonwealth, e há uma ideia de haver alguma cooperação entre esses dois foros com a Cplp para divulgação da língua portuguesa, para intercâmbio de experiência nas áreas de cultura, de educação e de promoção das línguas. Bom dia, embaixador Galton Serra, repórter do SBT. Existe alguma previsão de encontro do presidente Temer com o presidente de Portugal e o que poderia ser tratado nesse possível encontro? Conforme eu mencionei, esse tipo de encontro normalmente se define na véspera ou no próprio dia. Então, nós não temos essa informação em relação a Portugal, não tem. O único encontro confirmado, por enquanto, é o encontro com o presidente de Cabo Verde. Mas eu tenho quase certeza, da mesma maneira que o presidente Temer recebeu todos os chefes de delegação presentes em Brasília, na ocasião vieram o presidente de Timor-Leste, o presidente de Cabo Verde, o presidente de Santo Amé e Príncipe, o presidente e o primeiro-ministro de Portugal, muito provavelmente, ele se encontrará com todos os chefes de delegação em encontros bilaterais e, certamente, nas várias ocasiões sociais e no próprio hotel. A Ilha do Sal não tem uma extensão muito grande, tem dois resorts, basicamente, tem uma cidade também, chamada Santa Maria, além do aeroporto. Então, certamente, haverá um bom número de ocasiões em que os chefes de Estado poderão conversar, seja bilateralmente ou em um grupo um pouco maior. Bom, se houver algum interesse específico, por meio do conselheiro Felipe ou do próprio embaixador, possam caminhar. Eu devo partir amanhã com o ministro, mas haverá alguém no Departamento da África para dar seguimento aos assuntos, a eventuais dúvidas e questões específicas. O ministro, em princípio, deveria ir a Bruxelas logo depois da reunião ministerial. Não sei se está confirmado ainda oficialmente, 100%, mas, pelo que eu entendo, o ministro, na expectativa dessa reunião com a União Europeia, com os demais chanceleres. O presidente chegará lá no dia 17, que é o dia da cúpula. A cúpula se inicia às 5 da tarde. Do dia 17. Do dia 17. O presidente deverá chegar no início da tarde do dia 17. É no dia 18. Muito bem. Obrigado, então. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.